bacana, uma coisa aceitável, mas não é prática na sua vida. E o que adianta isso? O que adianta? O que adianta? A pessoa não acredita em Deus, eu confio, mas na prática do seu dia a dia, você vê no mínimo detalhes, ela não coloca isso na sua prática, ela não interioriza isso, não sente. Pessoal, conforme você vai crescendo, evoluindo, adquirindo conhecimento e fazendo as práticas, sabe o que vai acontecer? Você vai começar a se fundir com todo, como a Cátia Ferreira foi perfeita na Cátia Carvalho, foi perfeita na resposta. Ela se juntou, você vai se juntar, que é um efeito casemia até, você vai se juntar, vai se fundir com o todo. Só que quando a pessoa vai crescendo, vai crescendo, quando ela vê que ela começa a chegar próximo do todo, ela pisa o pé no freio. Mas tem pessoas que nem inicia. Eu vou dar mais um exemplo, vou dar mais um exemplo, eu vou ficar aqui falando isso, para que vocês entendam, e aí a gente vê a problemática que eu perguntei aqui para as pessoas, muitas pessoas sabem um monte de técnica. A maior grande maioria das pessoas, eu estou falando vocês direcionado, eu estou falando de um aspecto amplo, não é genérico, pelo amor de Deus. Não é direcionado ninguém, pelo amor de Deus. Eu falo vocês no aspecto amplo, todo mundo. Incluindo eu, que também estou nesse grau de evolução. Eu sou apenas um canal, onde o criador vai me dando as informações, para poder passar para vocês. Estou no mesmo fluxo também de crescimento. Enfim, eu estava conversando hoje lá, eu estava na oficina mecânica, e o mecânico lá, que é muito meu amigo, ele falou assim, pô, Thiago, eu não entendo. A minha esposa, ela ganha dinheiro, mas aí ela torna o dinheiro todo, e quando ela torna o dinheiro todo, depois eu que tenho que chegar lá, com o meu dinheiro, para poder comprar tudo de novo. Ela não separa o dinheiro para poder comprar. Aí, deixei a pessoa, fui fazendo pergunta, e fui deixando ele dissertar. E o ápice dela, do crescimento dela, eu mostrei isso, ele entendeu, só que eu preciso que ela entenda, e não ele. No ápice disso, ele me contou assim, ah, Thiago, olha só, ela uma vez, ela começou a comprar máquinas de costurar, o lalete, o overlock, enfim, essas máquinas aí reta. Começou a criar, começou a fazer uma, eu não sei como é que dá o nome, porque eu não entendo muito de costura, não sei se é facção, confecção, eu não sei como é que dá o nome, me perdoe a ignorância. Enfim, ele juntou lá o maquinário e começou a fechar. E aí o que aconteceu? Na época, surgiu uma grande empresa, que eu não vou falar o nome aqui, e falou assim, ó, vou te pagar tanto para você fechar. E chegava caixas e caixas para poder fechar. Aí o que aconteceu? Começou a ganhar muito dinheiro. Aí sabe o que essa pessoa fez? Além de sempre gastar o dinheiro, sem controlar, para poder fazer uma reposição de estoque, o que é uma falta de conhecimento, porque para expandir conhecimento, você precisa estudar, você precisa buscar conhecimento. Quantos livros você leu de economia, de empreendedorismo, isso é uma coisa óbvia. Mas enfim, chegando a essa parte aí, o que ela fazia? Ela chegou a um tal ponto, que estava fazendo tanto sucesso, que ela começou a dar mais atenção para aquelas pessoas que pagavam menos, até pessoas comuns, assim simples, pessoas que não tem nada a ver com a empresa, e começou a deixar menos tempo para a grande empresa, que é onde ela ganhava mais. E aí chegou a um certo ponto, que começou a ficar a coisa em atraso, ela errou, ela errou no processo, e aí a empresa acabou de fazer serviço com ela. Aí eu te pergunto, o que vocês acham, o que passou na cabeça dessa pessoa? O que vocês acham que acabou passando na cabeça dessa pessoa? Olha só, sabe o que passou na cabeça dessa pessoa? Quando começou a ganhar dinheiro, existe alguma coisa, alguma crença dentro da cabeça dela, que falou assim, ó, calma aí, ganhar muito dinheiro, é, tipo aquelas crenças, é, é, o rico não entra no reino dos céus, entendeu? Se eu tiver muito dinheiro, as pessoas vão me pedir dinheiro, ou, tipo assim, eu não posso ficar com muito dinheiro, porque eu preciso, eu vou me diferenciar das pessoas, eu não posso me diferenciar, eu tenho que ficar igualzinho as outras pessoas, né, nivelar pra todo mundo na pobreza, então, inconscientemente, esses medos, que eu tenho, não tenho dúvida, que passou na cabeça dela, ela fez um autossabotamento, pra que ela continuasse na mesma condição, e isso, é uma, é uma coisa que mais pega na gente, é o autossabotagem, mas a autossabotagem, vem por essas crenças limitantes, e muito dessas crenças limitantes, é a falta de conhecimento do todo, pessoal, como a Therese bem falou, Deus só é amor, Deus só é prosperidade, eu, eu fico pasmo, eu fico pasmo, como, como, eu, eu tava conversando com outra pessoa, a gente tava falando de saúde e tal, tava, tava em quatro, e eu vi o quanto a pessoa sentia alegria, infelicidade, encher a boca pra falar, por exemplo, que o câncer não tem cura, não, porque não tem cura, porque não sei o que, e sabe, e a pessoa não tem conhecimento de causa, não tem de nada de saúde, mas falava, não, porque, elas já descobriram, não descobriram a saúde, a cura do câncer, não é porque o HIV, não, porque isso é assim, que o médico fala isso, tal, só coisa negativa, aí até que eu, eu dei uma resposta, eu falei assim, ó, ó, o criador do universo, esse aqui, ó, que tá aqui, dentro de todos nós, ao qual eu não tenho dúvida, da ação dele, ele cria terra, seres humanos, universo assim, vários universos assim, ó, num estalar de dedos, num simples pensar, o que é uma cura do câncer perante ao Criador, afirmar que uma doença não tem cura, é desconhecer, é, a pessoa, que está dentro de todos nós, é desconhecer a centena divina, porque, se você faz, pessoal, se você faz uma coisa, e essa coisa é boa, por que que a gente vai focar só na coisa ruim, por que que, é inacreditável, como as pessoas só focam na parte negativa, é inacreditável, inacreditável mesmo, entendeu, a pessoa, a pessoa não, a pessoa tem uma coisa que ela gosta, ela se sente feliz, por exemplo, vamos supor, que ela se sente feliz, é, dando palestras, mas ela vai trabalhar, sei lá, numa repartição pública, não, porque aqui eu tenho um trabalho mais estável, entendeu, aqui é um serviço público, e algo do tipo, só que, por exemplo, se a nossa vida, se o todo só quer amor, só quer felicidade, prosperidade, saúde, por que que a pessoa não vai fazer mais, daquilo que ela gosta, por que que ela vai ficar naquela condição, parece que a pessoa tem que se penalizar, parece que você, no seu interior, você não pode ter, a maior quantidade de dinheiro possível, você não pode ficar colado da sua doença, você não pode ter o relacionamento perfeito, você está entendendo, e quando eu falo, quando eu falo, quando eu falei aqui com vocês, que isso tudo aí, é só saber o caminho, todo mundo aqui está perto de saber o caminho, todo mundo aqui sabe o que é o Pono Pono, todo mundo está cansado de saber, o que é a mecânica quântica, todo mundo aqui sabe, como é que se faz, que é para você pedir, que é o que receberam, que receberam, é você já fazer, já dar certeza que é, mas isso tudo pessoal, é apenas saber o caminho, é tipo, eu pegar uma receita de bolo, ó, você mistura aqui os ovos, tá, e aí beleza, você dá a receita de bolo para a pessoa, então todo mundo aqui já sabe receita de bolo, são as várias técnicas, que nem a Cássia estava falando aqui, que se esgotou, de tantas técnicas e tal, isso é tudo receita, para poder tentar facilitar o caminho, mas, uma coisa, é a receita que está aqui, outra coisa, é você meter a mão, quebrar os ovos, começar a mexer, colocar no, colocar no forno, e aí pessoal, você vai ver, que essa questão aí, essa questão, de, essa questão de, de você, saber todas essas técnicas, não, porque você tem que, ter foco, você tem que ser determinado, você tem que pensar assim, tem que ser aquilo, só, acabam sendo técnicas, todas secundárias, eu não estou dizendo que não é importante, não é isso, mas o principal pessoal, que está acima disso tudo aqui, é o contato com o criador, e o criador pessoal, tem que ser algo prático, na vida de vocês, tem que ser prático, para tudo, foi o exemplo aqui, seria tipo assim, essa pessoa que nem perguntou, ah não, mas eu preciso conversar com outras pessoas, de repente no meio, para poder decidir, o que eu vou fazer, se eu vou falar sobre isso, se eu vou falar com aquilo, quando a gente fala assim, pergunta ao criador, a pessoa, não, não, eu sei que é importante, mas você, tipo, quando você insiste, vai de novo, não, você não precisa, só pergunta, se for necessário, para ser uma pessoa, poder dialogar, e te dar a coisa, ele vai colocar, não tem problema, isso vai partir dele, não seu, a pessoa tipo assim, vai tomar um choque, pô, mas dá para fazer isso, o criador também, serve para isso, para essas pequenas, pequenas coisas, sei lá, o que que passa na cabeça da pessoa, então, o criador, pessoal, ela tem que ser, durante o seu dia a dia, entendeu, a cada minuto, a qualquer coisa, ah, calma aí, eu tenho dúvida, para poder fazer assim, pergunte ao criador, ah, eu tenho que fazer não sei o que, pergunte ao criador, ele tem que estar dentro de você, entendeu, e como eu falei aqui no título, pessoal, como eu falei aqui no título, eu falei aqui que, que hoje ensinar a técnica, para todo mundo, ter os seus pedidos, ah, uma outra coisa, eu vou falar aqui, uma técnica, para poder facilitar, na live, na live, que eu fiz aqui, um coisa, um experimento, com vocês, todo mundo aqui, teve muita gente, que teve saltos, e isso foi muito bacana, e é por isso, que esse trabalho aqui continua, teve pessoas que teve saltos, então, essa técnica aqui, ah, Thiago, precisa da técnica? Não, se você, se você, se você tem um contato diretamente com o todo, você nem precisa, mas as técnicas são para facilitar, eu acredito até que é a bondade, do próprio criador com a gente, entendeu, então, eu vou falar aqui com vocês, mas, antes eu vou falar uma outra coisa, ah, pessoal, uma outra coisa, a, 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 a mecânica quântica, a mecânica quântica, ela tem mostrado isso, é, quando você vai aproximando, você chega no elétron, saiba que o elétron, que apesar de ser a menor partida, retícula, né, lógico, tem outras escalas, o bóson de Riggs, até chegar no, 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 no vácuo quântico, mas, vamos ficar no elétron, ele é apenas, uma diminuição da frequência, é uma frequência, um pulso, muito menor, é uma frequência em hertz, muito menor, o, o vácuo quântico, o criador, é um universo, um anoncial de frequências, com todas as possibilidades, lembra, infinitas possibilidades, está aqui, infinitas possibilidades, quando uma dessa centelha diminui, a sua frequência, forma um elétron, e ele vai formando tudo que a gente conhece, só que aqui, está tudo que você quer, tudo, tudo emana daqui, né, isso aqui, é chamado a função de onda, quando você colapsa, você pega desse universo aqui, então pessoal, se você já teve algum sucesso na sua vida, por exemplo, Tiago, teve uma fase, ou de repente você está passando uma fase, que eu ganhei muito dinheiro, quem você acha que deu esse dinheiro para você? Quem você acha que deu esse dinheiro? A prosperidade, a prosperidade em si, vem do todo, é o próprio criador que deu para você, a saúde, de repente, que você obteve, que nem foi o meu caso aqui, que experimenta prática, qual o criador que me deu? É ele que dá tudo o que você precisa, e é preciso que você entenda isso, mas muitas das vezes, acaba entrando o ego nesse meio, porque não existe o ego, é que nem eu estava falando, né, pessoal, eu fiz a questão do suplemento, e o suplemento deu super certo, quem você acha que rolou o suplemento? Foi eu, o Tiago, eu falo até isso no, eu falo até isso aqui no, no grupo lá dos assinantes, porque eu não gosto muito nem de falar eu, né, porque na verdade não existe, tipo assim, existe o todo e existe mais um, não existe, né, só existe um que é o todo, então tudo vem por ele, tudo é manado por ele, entendeu? Então todas as dádivas de inteligência, de raciocínio, a gente tem o nosso livre-arbítrio, que a gente busca, né, mas todas essas dádivas, conhecimento, esses insights que vocês estão tendo, né, de repente você está me assistindo agora, e está brotando ideias na cabeça de vocês, isso tudo vem, é, do próprio criador, e a gente tem que tomar cuidado, para a gente não se autolimitar, por exemplo, você vai criar um projeto, né, você está, por exemplo, desempregado, e aí, é, aí eu pergunto assim, pô, por que você não faz algo para poder ganhar dinheiro, né, por que a pessoa não faz algo para ganhar dinheiro, por que? quanto mais desempregado tem, menor o salário que é pago, a pessoa não entendeu que esse sistema já iniciou, e vai continuar, vai se perpetuar durante muito tempo, um período vai ter mais, outro período vai ter menos, mas vai se perpetuar da mesma forma, só que você que tem o conhecimento, você não pode ter o mesmo, o mesmo pensamento que a grande massa, infelizmente está na lavagem cerebral, tem, você está, você teve o contato com a mecânica com, e depois que você tem o primeiro contato, você não pode viver da mesma forma, que as outras pessoas vivem, claro, a expansão de consciência vai chegar nelas também, mas eu estou dizendo você que já teve o contato, você está entendendo? E aí, quando a gente fala de prosperidade, propriamente dito, tem que ser isso, você tem que emanar isso 24 horas do seu dia, você tem que começar ali, começar a fazer, colocar em prática, e, não é, e tomar cuidado para não emanar carência, é aquele 100% de certeza, lembra o que o professor Hélio falou, e eu acho que muita gente não entendeu do soltar, você, as pessoas que são vendedores, acham que tem que botar pressão para vender, só mostra o apartamento, sabe por quê? Se você, se você tiver assim, não, eu vou colocar pressão, não, vou começar, porque na verdade, o que você está emanando? Carência, porque aquela pessoa que está vendendo para caramba, vê se ela está colocando tanta pressão assim, você vai ver que não, se é crendo que receberam, receberão, então você já, já age com calma, tranquilo, não só a morte, e na certeza que vai vender e acabou, é assim que tem que agir, se você tem dúvida, é porque você não acredita, é porque você não confia, é porque você nunca teve experiência, está faltando isso, está faltando limpar alguma coisa.